E essa é nossa! Vamos curtir! Neto do Brega! Puxa, alencar dos teclados! Coração que bate forte E a gente não escuta Como nascer tanta flor Num jardim que ninguém cuida Uma estrela em nossas mãos E a gente não domina Como nascer tanta flor Num jardim que a gente pisa Já é tarde demais Não volto atrás Esse amor é impossível Já é tarde demais Não volto atrás Esse amor é impossível Duas cabeças diferentes Em dois corações que amam Quando a gente está juntinhos Entre beijos e carinhos Outra vez que a distância Quando de cabeça quente A gente fala sem pensar São ofensas absurdas É uma bomba explode tudo É amor sem inteligência Puxa, alencar dos teclados E agora sufocado Nesta fumaça negativa Juntamos cacos de amor Juntamos cacos de amor Que unia duas vidas Uma estrela em nossas mãos E a gente não domina Juntamos cacos de amor Como nascer tanta flor Num jardim que a gente pisa Já é tarde demais Não volto atrás Esse amor é impossível Já é tarde demais Não volto atrás Esse amor é impossível Juntinho Duas cabeças diferentes Em dois corações que amam Quando a gente está juntinhos Entre beijos e carinhos Outra vez que a distância Quando de cabeça quente A gente fala sem pensar A gente fala sem pensar São ofensas absurdas É uma bomba explode tudo Esse amor sem inteligência São ofensas absurdas É amor sem inteligência São ofensas absurdas É uma bomba É uma bomba É uma bomba Uma bomba Mais uma composição minha Tu gosta da sacanagem, né? Casal quando briga, manda outro dormir na rua Vai pra balada, curtir que a vida é tua Tu tá na balada, tomando uma gelada Tu tá distraindo os problemas da tua casa Tu tá na balada, tomando uma gelada Tu tá distraindo os problemas da tua casa De repente rola um clima, tu leva uma cantada O fofoqueiro tá de olho, leva tudo na maldade Por que que o casado tem que ser o safado? Por que que o safado tem que ser o casado? Ninguém sabe o que ele passa em casa Ainda tem que resistir e cantar Por que que a casada tem que ser a safada? Por que que a safada tem que ser a casada? Ninguém sabe o que ela passa em casa Ainda tem que resistir e cantar Casal quando briga, manda outro dormir na rua Vai pra balada, curtir que a vida é tua Tu tá na balada, tomando uma gelada Tu tá distraindo os problemas da tua casa Tu tá na balada, tomando uma gelada Tu tá distraindo os problemas da tua casa De repente rola um clima, tu leva uma cantada O fofoqueiro tá de olho, leva tudo na maldade Por que que o casado tem que ser o safado? Por que que o safado tem que ser o casado? Ninguém sabe o que ele passa em casa Ainda tem que resistir e cantar Por que que a casada tem que ser a safada? Por que que a safada tem que ser a casada? Ninguém sabe o que ela passa em casa Ainda tem que resistir e cantar E aqui ao vivo Mais abraços aqui, meu amigo Roberto Silva Alô Nelson, paraíso Vai um abraço aqui pra meu amigo Dan Amorim, o locutor diferente Cabeça branca é um cidadão de bem O empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E protocina um churrascão em alto mar E a mulherada é de copo na mão, biquinho e fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de poses, de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas o coro nunca aparece Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas o coro nunca aparece Cabeça branca é um cidadão de bem O empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E protocina um churrascão em alto mar E a mulherada é de copo na mão, biquinho e fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de poses, de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas o coro nunca aparece Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas o coro nunca aparece Gravando aqui mais um modão Saudade, barco, galeno Malena Esqueça, perdi meu bem Quero ter você perto de mim Os velhinhos querem acabar comigo Ninguém vai tirar você de mim É papo firme Eu te amo, te amo, te amo Eu estou apaixonado por você O diamante, cor de rosa, minha senhora Agora é meu É meu, é meu, é meu Tudo o que sonhei Nada vai me convencer Amigo, amigo, eu ciúme de você Eu não quero ver você Eu não quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague Em penura antiga E ali na mesa da sofrência Meu amigo, meu amigo Moisés Sexta-feira E o meu amigo Paraíba Salgados Tudo o que sonhei Nada vai me convencer Nada vai me convencer Amigo, amigo, eu ciúme de você Não quero ver você Não quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague Em penura antiga Não quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague Em penura antiga É demais É demais Alô galera Alô galera Dá um salve no meu Instagram A balada que tiver eu vou Pois agora eu tô solteiro Aqui pra ela Aqui pra ela Essa é a nossa Vai um abraço aqui Pra meu amigo Costinha Show Pode jogar na minha cara quantas vezes quiser Quantas vezes me buscou no bar Quantas vezes me buscou no bar Eu de rolei com outras mulheres Você cansou Você cansou Me deu desprezo Aqui pra ela Aqui pra ela Aqui pra ela Aqui pra ela Alô galera Alô galera Eu queria Eu queria Tá com você Assim que eu falava E quando eu ia Ela me perturbava E diz que agora eu vou sofrer Aqui pra ela Aqui pra ela Música 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 Pode jogar na minha cara Quantas vezes quiser Quantas vezes me buscou no bar Eu de rolei com outras mulheres Música Você cansou Me deu desprezo Me abandonou Eu mudei Você nem ligou E diz que agora eu vou sofrer Aqui pra ela Aqui pra ela Música Alô galera Alô galera Dá um salve no meu Instagram A balada que tiver eu vou Pois agora eu tô solteiro Como eu queria Tá com você Tá com você Tá com você Assim que eu falava E quando eu ia Ela me perturbava E diz que agora eu vou sofrer Aqui pra ela Aqui pra ela Alô galera Dá um salve no meu Instagram Alô galera A balada que tiver eu vou Pois agora eu tô solteiro Como eu queria Traz um carimico mel pro meu tecladista aí Puxa Alencar os teclados E pra cantar comigo eu vou convidar Meu produtor Alencar os teclados Largador Traz caixa assim Meu amor Ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare Nunca pense Nunca diga não Nunca perca a razão Esse amor Ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare Nunca pense Nunca diga não Nunca perca a razão Esse amor Que me leva à loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você Minha vida Meu céu Ai, ai, ai Vem me dar prazer Esse amor Que me leva à loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você Minha vida Meu céu Ai, ai, ai Vem me dar prazer Esse amor Ainda é seu É Todo o seu Esse amor Ainda é seu Sempre lhe pertenceu Meu amor Ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare Nunca pense Nunca diga não Nunca perca a razão Nunca perca a razão Esse amor Que me leva à loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você Minha vida Meu céu Ai, ai, ai Vem me dar prazer Esse amor Que me leva à loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você Minha vida Meu céu Ai, ai, ai Vem me dar prazer Esse amor Ainda é seu É Todo o seu Esse amor Ainda é seu Sempre te pertenceu Não me vejo mais Como seu amor E nem me vejo mais Como seu amigo Por onde eu passo Todo mundo bom Vem me tubo Pra combinar Comigo Anda falando Pros nossos amigos Que tá tudo bem Não aconteceu nada Pra quem não sabe Está tudo bem Mas pra quem sabe Eu levei Foi Gaia Existe um velho ditado Neste mundão Ninguém é de ninguém Até pensei Que eu tava imune A tal da Gaia Eu levei também Não me vejo mais Não me vejo mais Como seu amor E nem me vejo mais Como seu amigo Por onde eu passo Todo mundo bom Limita o boi Pra combinar Comigo Não me vejo Não me vejo mais Como seu amor E nem me vejo mais Como seu amigo Por onde eu passo Todo mundo bom Limita o boi Pra combinar Comigo Puxa Lencados Teclados Um abraço Meu amigandecinho Tamo junto Anda falando Pro nossos amigos Que tá tudo bem Não aconteceu nada Mas pra quem sabe Está tudo bem Pra quem não sabe Eu levei Foi Gaia Existe um velho ditado Neste mundão Ninguém é de ninguém Até pensei Que eu tava imune A tal da Gaia Eu levei também Não me vejo mais Como seu amor E nem me vejo mais Como seu amigo Por onde eu passo Todo mundo bom Limita o boi Pra combinar Comigo Não me vejo mais Como seu amor E nem me vejo mais Como seu amigo Por onde eu passo Todo mundo bom Limita o boi Pra combinar Comigo Alô Toninho Alô Manoel Messias Aquele abraço É demais Mais um dia que passa E o telefone não tocou Passeia pela sala A marca deste grande amor A marca deste grande amor Procuro nas lembranças Qual foi o mal que eu te fiz Te dei a minha vida Te dei a minha vida Nem isso te fez feliz Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão E o resto é solidão A vida A vida não tem graça A vida não tem graça Eu vou morrer de te esperar Não há lugar Pra que tentar fugir de mim Olha, na minha vida Na minha vida eu só tenho você Então me diz pra que fugir Vamos curtir mais um sucesso Do Amado Batista Alô Marinho Sua divulgações Quem passou na minha estrada Quem passou na minha estrada Não vai me esquecer Quem entrou na minha casa Amou pra valer Quem bebeu da minha água Matou sua sede Deu um suspiro gostoso Acordou com meus beijos Quem já me disse adeus Não esquece o abrigo Aposto que sente saudade Quando sonha comigo Quem um dia me amou Que levou o meu coração Sei que um dia vai voltar Me tirar desta solidão Quem passou na minha estrada Não vai me esquecer Quem entrou na minha casa Amou pra valer Quem bebeu da minha água Matou sua sede Deu um suspiro gostoso Acordou com meus beijos Quem já me disse adeus Quem já me disse adeus Não esquece o abrigo Aposto que sente saudade Quando sonha comigo Quem um dia me amou E levou o meu coração Aposto que um dia me amou Aposto que um dia me amou Aposto que um dia vai voltar Me tirar desta solidão Quem já me amou Quem já me amou E levou o meu coração Sei que um dia me amou Sei que um dia vai voltar E pra cantar comigo Eu vou convidar meu produtor Alencar os teclados Amigo Amigo Olha a nossa situação Por um amor bandido Vamos indo em contramão Amigo deste mal Alguém sofreu Não é só você nem eu Que vivemos sem razão Amigo Por causa de umas mulheres De bar em bar em cabaré De mão em mão E na manguaça Amigo Nossa vida é um dilema De gole em gole A gente queima O sabor dessas malvadas Amigo Nossa vida é um dilema De gole em gole A gente queima O sabor dessas malvadas Diz que o homem não chora Mas choramos pra desabafar Pra fugir da depressão Vivemos de bar em bar Na som você perdeu a conta De quantas mandamos descer Vem essa nota de cem E o troco Fica pra você Falou senhor Papai bebendo e sofrendo Traz cachaça aí papai Amigo Olha a nossa situação Por um amor bandido Vamos indo em contramão Amigo deste mal Alguém sofreu Não é só você nem eu Que vivemos sem razão Amigo Por causa de umas mulheres De bar em bar em cabaré De mão em mão E na manguaça Amigo Nossa vida é um dilema De gole em gole A gente queima O sabor dessas malvadas Amigo Nossa vida é um dilema De gole em gole A gente queima O sabor dessas malvadas Diz que o homem não chora Mas choramos pra desabafar Pra fugir da depressão Vivemos de bar em bar Na som você perdeu a conta De quantas mandamos descer Pega essa nota de cem E o topo fica pra você Falou senhor Não vai beber e sofrer O cabanão tem Traz cachaça aí papai Tamo junto Tchau 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.